Uma dama de três, como assim tambaú noites? É porque eu cheguei tão tarde que já botaram aqui a vinheta do tambaú da gente noite. Boa tarde, Desiree. Boa tarde, Nanda. Você está tão maravilhosa. Tu achou? Eu nem pensei nesse look hoje. Sei lá, foi aquela roupinha básica que eu tenho em casa. Esse é o look pra você aparecer no Tinder. Ah, meu amor. Olha, se eu fosse solteira e fosse pro Tinder, com certeza a roupa não seria essa. Não? Claro que não. Qual é a roupa que a Anitta está no Tinder? Seria tipo Anitta. A gente coloca a Rafa agora, a Anira. A Anira toda linda no Tinder. A Anitta está no Tinder. Olha aí. Era assim, minha linda, aqui, ó. Peraí. Com a marquinha. Agora sim, o meu seria o quê? A marquinha seria assim, porque eu não uso uma carcinha. Eu uso uma carçola. Tu tá entendendo? Isso aqui, ela tá sem a parte de baixo. É isso, gente? Tá tipo assim, ó. Gente. Fiquei igual? Fiquei bem, Anitta. Não, aí todo mundo começou dizendo assim, isso não é Anitta, né? Isso é um fake. Aí ela disse, não, meu amor, sou eu mesma. Sou eu mesma, né? Misma. Eu sou eu mesma. Tô aqui na Itália, sem fazer nada. Quero pegar uns boys, vou me jogar no Tinder. E foi maravilhoso pra ela, Ananda, porque o tema repercutiu. Ela já foi lá... Como é que a pessoa fala, Ananda? Que você... Verificada, ó. Tá verificada aqui, ou seja, real oficial. Tá achando o quê que ela fez? Gente, eu tô muito passada com a descrição, entendeu? É, ela disse assim, ó. Sou de verdade, sou mil e um, querido. Cantora, empresária, trabalho muito, mas também rebolo muito. Deu uma dica. É, diretora de Márcio Carlos Bacos. Provedora da família inteligente. Falo e beijo várias línguas. Engraçada, inexplicível. Humilde. Cuidado pra não se apaixonar demais, porque eu enjoo de repente se encher muito o meu saco. Ariana demais. Não, correta. Ela já jogou lá, lançou, disse pra que veio. Ela só falou verdade. Agora deixa eu te dizer, aí foram no Instagram, dizem assim, ah, por isso que nenhum homem valoriza ela. Ela disse, meu amor, eu não quero ser valorizada por homem não. Eu que brinco com os homens. E tá correta. Certa. Certo. Anil, também um aplauso pra você. Simbora. Tchau, Anil. Vai, Anil. Verificou. Tchau, tchau. Tiaguinho. Esqueceu. Não, dá pra quem tava esperando chipar. Tiaguinho com Fernanda Souza de novo, acho que as coisas não vão dar certo. Acabou, acabou. E foi? Acho que sim. Agora ele está, disse Léo Dias, seu amigo Léo Dias, que ele está puro love, por essa bailarina do Faustão, dançarina do Faustão, e disse que está apaixonadíssima. E quais são as provas, Desirê? Nada demais. Ele curte as fotos dela, tá sempre ali, né, mantendo aquele espaço. Mas, disse que o bicho está apaixonado. E quando o Léo Dias diz, tá dito. Tá dito. E tem entrado em contato com a assessoria, ele fez o que que você me disse que você acha que é verdade? Negou. Quando não se pronuncia, diz que sim, nem que não, é porque é verdade. Agora a bicha tá pura boca, viu, amor? E pra encerrar, nem tudo que aparece no Instagram é possível a gente fazer. Solta. Ó no Instagram como é fácil, ó. Ah, voltou. Esse é antigo, não é? Antigo. É. Aí vai tu, Fernanda, fazer? Não, o carro vai embora. Não tem. Então, assim, gente, pra começar a semana com o pensamento da dedica, não te ilude com o que tu vê no Insta, porque nem tudo é real, tá? Não é, querida? Nada. 30 segundos. Obrigada. Tchau, bota o roll. Fiquem agora com a série Erro e Danger. E a gente volta amanhã. Depois, conta a novela Quando Eu Me Apaixono, você fica bem informado com o... É, agora é o momento pra deixa. Não tem não, Rafael. Foi ela que deu uma força. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí